Partido Democrático, a lau consolidação no fo poste da estrutura Sira e a Aldeia, rodeia a força política, Partido Democrático Nian e a Base. Presidente PD, Ingeniero Mariano Asanami Sabino Hateten, tomada de posse de ala ou na iha Aldeia, nei hatu dukata PD, Laos ou na existe de tiha suku, posto município nasional, mai be partidu ne existe iha ona Aldeia. Nuder, Presidente Aosu da Imi Makidane, hambri, forti, isai mili nona perlakaan e krai. PD, tengi gené, PD, Laos ielixá, PD, Laos iha Nasional, PD, iha Aldeia, Aldeia tem que encontro sexta-sexta para coole a cidadel para coole a Boatrua. Ida coole a PD para o Estado. Hamutuco sefi a Aldeia, sefsuco coole a Conapa, saída magláhalo elizadila, saída magláhalo elizadila, saída magláhalo elizadila, saída magláhalo elizadila, saída magláhalo saída magláhala elizadila, haquilar. Asanami Moschusu ve estrutura Sireneve Simona Poase, vai ingira iha Encontro consegue detecta problema social, coordenador bele sumariza, entrega po' coordenador Sirehudi Hatova Nacional, nun e deputado si partido democrático Sireh bele Hatova iha Parlamento Nacional. Ha kerek iha advocacia, Hatova Parlamento iha Nasional, katak parlamento enbal lian, lian lezadila nian, lian loes nian, lian lixan nian. Entao imi encontro para ima dean, pedi iha elha kraik, pedi lausia nacional. Lian e beke nacional ne, ma ius kraik makbaletem. Entao imi saio na advocacia por unian iha kraik. Ida selo, 30 minutos i depoiz, ma kimi koelia. Ima gusta pedie, galai keta ito neto jala comandadia, kena lagosta keta ito neta adau malu botruma, keta foto xana manu net, manu neta maglalos, ito irusniano, i depoiz, ma la defenda PD, entao ito tinga di yaaan. Tingala penekatan, ti que explica. Ito neta problema peson, netoruanian ma ibe, PD, po'u neto neto, ito sentramoto. o que leva malu o senhor deve que presidente comissário quando alas a lei me crítica para rádio para o dia que está me dedica com ele pede aumenta galai pedemagosta galai pedemagua galai e parede né mais bem ia 30 minutos antes né qual é o deputado na presidência presidência da presidência do que tem errado né entretanto a sanaimos oriente emposado no militante partido democrático a tua prender haraikã a tua bota pd russi o rimba oi tem que na coloque no simu e mohoto tamo maipede cerimônia poseba estrutura aldeia neufo direita russi presidente partido democrático engenheiro mariano assanami sabino acompanhamos secretário-geral cpn litorambo presidente pedemunicípio de que sarro na estrutura tomac inclui comissário político cirá reportagem democrático e indescrição 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 e indescri